O próximo dia do Spurgo da Irmandade está muito próximo. Ah, pra você que não sabe, dia do Spurgo é 24 horas que literalmente não tem nenhuma regra no servidor todo. Você pode fazer o que você bem quiser e não vai ter nenhuma punição. E bom, agregado a isso e ao fato de eu ter comprado algumas guerrinhas recentemente e ontem eu ter descoberto uma base secreta debaixo da minha base, eu tô correndo perigo. Então, hoje eu vou fazer de tudo pra me tornar o player mais poderoso de toda a irmandade. E depois eu vou dar início ao meu grande projeto. Então se você quer saber o que é isso tudo e como vai ficar, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Sabe, uma das melhores coisas do Minecraft é você poder se sentir seguro, que nada vai te atacar ou te machucar. E a maneira de me tornar uma pessoa totalmente protegida foi utilizando a Enxada Host. Pra você que não tá ligado, a Enxada Host é a hospedagem de Minecraft que a gente usa desde a Irmandade 1. Passando por Irmandade 1, 2, 3, Stonks, Overpower, Ultimato, Topcraft. Sim, é muita série. E sem nenhum problema, porque a Enxada Host é boa. Quer dizer, a Enxada Host não é boa. Ela é a melhor. E olha, logo no site dele eles já falam. A melhor host de Minecraft. Mas digamos que assim, ser só a melhor não é o suficiente. Tem que ser fácil e prático. Então, só de clicar em comece a usar, você já vai ter vários planos de servidor de Minecraft à sua disposição. Fácil, fácil, fácil. Tendo desde o primeiro plano, que é uma recomendada até pra 4 jogadores. Mas também você pode jogar com 8 amigos, 16 ou pra um montão. A parte boa é que a Enxada, além de oferecer pra vocês em algum dos planos deles, RAM ilimitada, que é basicamente um computador com força ilimitada, no meu caso, eu preciso do plano Pro, porque eu jogo com 10 pessoas da Irmandade. Eu só vou clicar em criar o servidor e pronto. Além disso, se eu quiser, eu posso pegar uma aqui de Minecraft, tanto Java quanto Bad Rock, por um precinho maneiro, que é mais barato que no site oficial do Minecraft e o melhor. Essa aqui que você vai receber, ela é original. Então você ativa ela no verdadeiro site do Minecraft. Então é um bagulho confiável e tranquilo. Você comprou aqui, pega o servidorzinho junto com a conta, mano, e se ativa no site. Olha que prático, mano. E obviamente, pra melhorar a sua vida, você tem o cupom Irmandade. Que, ó, lembra que eu falei que era menos de 8 reais por pessoa? Pra melhorar, o cupom Irmandade dá 10% de desconto. Então, ó, já desceu mais 8 contas ainda. Mas vale lembrar que isso é um dos planos que a Enxada host fornece. Tem vários pra todos os tipos de pessoas e jogadores de Minecraft. Então, não precisa nem falar, né? Se você quiser ter um servidor de Minecraft top, Enxada host. Link na descrição. Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Bem-vindos a mais um dia de Mês La Jota, mano. Dois vídeos todo dia e o canal do Mano La Jota. Por sinal, tá na hora de a gente colocar mais abelhas nessa plantação aqui de abelhas. Quer dizer, não é uma plantação de abelhas, mas é que eu queria ter mais abelha que fosse possível. É que, assim, já que eu tô fazendo um jardim perto de casa, eu queria que ele fosse o mais fofo possível. E ter pets nele, eu sinto que agrega demais. Olha a mini abelhinha. Cadê a mini abelha? Alô? Ali, ó. Olha que fofinha. Bom, pra começar o nosso dia da forma mais estranha possível, pra quem não tá ligado, ontem eu achei essa base secreta aqui embaixo da minha base. Mas, por enquanto, eu vou tampar tudo aqui e eu vou me esconder disso. Depois eu vou fazer uma coisa, vocês vão entender depois. Mas, por agora, enquanto eu vou prendendo toda essa parte aqui da minha base de netherrack pra tampar esse buraco, o Phantom me chamou pra conversar. Era sobre o netherrack. Vocês vão ver o que ele queria agora. Mas antes, ó, o YouTube falou que tem muitas pessoas que não são inscritas e falou pra mim pedir pra vocês se inscreverem. Então, gente, se inscreve e deixa o gostei aí quem se inscreveu, tá bom? E quem já é inscrito também deixa pra provar que vocês são maneiros, tá bom? Então, ajuda o Mano Lajota nessa aí e agora deixa eu falar com o Phantom lá. Ô, LG, é você mesmo que eu tô procurando. Boa tarde. Boa tarde nada. Você tá achando que eu sou palhaço? Pode ficar com a minha cara? O que você tá falando, louco? Que que é aquela loja que você meteu ali no nether? Ô, ficou doido, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como assim ficou doido e ficou doidamente ruim? Tá horrível. Que que é isso? Então, aqui você não lembra se você se recorda, né? Mas a última vez que eu fiz uma loja, o seu grande amigo Foca trouxe a minha loja e faltou num montão de coisa. Então eu falei, mano, eu vou entregar uma loja tralha, ele traz pra cá e depois eu arrumo o outro retestado, hein? Nem o chão tá direito, o que que é isso? Tá cheio de bloco errado aqui. Então, né, foi o Foca. Mas, 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 LG, isso aqui é muito pequeno, né, LG? Isso aqui, e que que é isso? Loja do Andy. Tu falou que eu podia fazer o que eu quisesse. E por que que tu botou uma loja no Andy mais barato? Que propaganda é essa? Você tá se aproveitando de mim, você se uniu com o Tugui, né? Fala a verdade, fala a verdade. Não tenho aliados. O meu único aliado era o House e ele me traiu. Não tenho aliados. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui mais importante. O Delet tinha falado que você e ele queriam comprar esse terreno aqui. É, ele queria comprar, eu queria comprar esse terreno aqui pra colocar uma pracinha. Até porque, tipo, pra não tapar a entrada das outras lojas. Ah, então, eu até entendo. Só que, assim, eu comprei esse terreno aqui com você, né, paguei bem caro, por sinal. E é uma localização mal privilegiada, que valoriza muito a minha loja, né? Esse é salafraio, mano. Fala logo o que que você quer pelo terreno. Manda 35 Dimas que essa loja já muda de lugar amanhã, tá bom? Toma esses 35 Dimas e some da minha frente, tá ouvindo? Deixa eu ver aqui 135 mesmo. Deixa eu ver se mandou mais que 35. É porque eu quero que você tire isso aqui o mais rápido possível, você tá me ouvindo? Tá, ó. Até amanhã isso daqui não tá mais aqui, tá bom? E qual terreno eu posso pegar? O que vai ter livre é atrás desse daqui, ó. Então eu quero pegar esse daqui, tá bom? Tá, tá bom, tá bom, LG. Mas pelo amor de Deus, bota uma loja decente aí, ó, só ela está meio largada, né, cara? Você não quer cantar ela aqui, não? Faço um descontinho pra você. Quanto que você faz? Ó, cada item encantado tá 3 Dimas, eu faço por dois pra você. Não, obrigado, já comprei remédio com o Delete. Mas não comprou durabilidade. Mano, vou ter que morrer mais diamante na mão. É garantia que vai vir. Obrigado, tá bom? Põe que eu tô isso. Adeus, gente. Tchau, foi um prazer fazer negócio, tá? Bom, gente, é o seguinte. Já falamos com o Phantom, como vocês viram, e essa foi a resposta dele. Eu acho que ele não curtiu muito a ideia. Eu quero fazer uma loja super linda e tal, como eu combinei. Eu quero fazer um bagulho real bom, é o que eu prezo, eu acho um bagulho muito legal. Até porque eu sou o Irmã Darder e eu quero a Irmandade maneira, tá ligado? Porém, eu vi que ele não saiu do servidor depois de gravar aquilo comigo. Então, agora que eu já tô terminando aqui, já passou um bom tempo, já passou mais de uma hora, eu quero ir lá pro Nether e começar a planejar um novo local da loja e ver se ele fez alguma coisa. E agora também oficialmente estampou a partir de baixo da base aqui. Ah, ele explodiu mais instante. Pera aí, isso aqui é o terreno do Apu. Eu não vi o Apu entrar no servidor, mas eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é perguntar pra ele. Aí, vamos falar com ele. Olha que coincidência, né? Acho que seria uma boa perguntar pra ele. Então, Apu, eu tava falando de você e exatamente na hora você entrou. E pra minha sorte, você pode vir aqui no Nether e conversar comigo. Canhão de TNT? Tá, então, foi tu ou não? Que é um canhão de TNT, eu fico até intrigado pelo fato de você saber. Mas então, eu tive uma conversa com o Phantom e ele reclamou muito da minha loja provisória. E daí, depois da conversa, eu saí por um tempo, quando eu volto, tudo explodiu? Eita, pega! Não, não fui eu não, LG! Então, pera, você não tem nada a ver com essa explosão, correto? Correto! Absolutamente nada a ver, apesar de que montaram esse canhão de TNT no meu terreno. Então, é por isso que eu achei que valia o benefício da dúvida e perguntar, né? Mas eu confio em ti, então... Mano, o Phantom fez um canhão de TNT na minha loja, no Nether que é dele. Por que ele faria isso na tua loja? Porque ele não gostou por causa que a minha loja, digamos que ela funciona assim. Aqui é uma loja normal e um pouquinho cara. E lá no The End tem uma loja pânico e bem barata. Da mesma coisa. Ah, não, pera, 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 pera. É, então faz total sentido ele ficar nervoso com essa tua loja, LG. Não, lógico que não. Ele, quando eu comprei o terreno, ele falou exatamente isso aqui, ó. Você pode fazer o que você quiser, contanto que não seja ofensivo. E assim, eu fazer uma loja mais barata no The End, eu não seria ofensivo, mano. Achei no dicionário, pô. Cara, mas eu acho que o problema não é nem ser mais barata. Eu acho que o problema é ser ofensivo a ele. Mas, ó, pô, então me explica uma coisa. Se ele achou tão ofensivo, por que em vez dele, tipo, me devolver meu dinheiro e falar pra eu tirar minha loja, ele me deu quase um pack de diamante pra mover minha loja pro outro canto? Mano, boa pergunta. Tá aí uma excelente pergunta. É, ó, o mundo é insano. Oi, oi, me fale. Você não quer me emprestar sete ferro pra gente fazer um teste aqui ao vivo? E a cores? Do quê? Faz um caldeirão. Tá, pô, aqui tem uma loja de ferro bem baratinha aqui, ó, pô. Ó, um pack de ferro. Eu venho no fiado, se quiser. Tá, então eu vou pegar um pack de ferro aqui, fiado. Anota na continha. Deixa eu ver, é um teste pânico, mano. LG, você tem balde d'água? Tenho. Você quer que eu faça água no Nether? Isso, coloca aí. Sabe que não funciona, né? Calma, deixa eu entrar dentro. Ah, não. Ah, não vai, LG! Ia ser da hora se funcionasse, imagina. Pô, mas é maneiro, é maneiro. Mas, pô, obrigado por tirar minhas dúvidas, tá bom? Adeus. De nada, valeu. Mano, que doideira isso tudo, né? Mas, uma coisa que eu não tiro da cabeça, é que levando todas essas situações aqui, em jogo, eu preciso ficar mais forte novamente. Da última vez, eu fiz algumas coisas que não é delita e tudo mais, porém, eu não tenho mais espada, o meu machado não serve pra ataque. E eu tenho essa besta aqui, que ela dá muito dano. Se você tiver sem armadura, ela te deixa com um coração. Então, ela é boa, né, Meketraff? Mas, não é tudo. Fora o fato de eu, basicamente, não estar nem um pouco organizado aqui no meu inventário. Vamos arrumar isso agora? Olha, até tirei esse baú estranho aqui, ó. Eu tenho muitas coisas pra fazer. Primeiro, a minha calça de netherite tá horrível. Eu preciso melhorar ela, preciso arrumar o meu peitoral. Porém, eu não tenho remendo, isso é um problema. E a minha contagem de netherite é uma barra e quase outra. A parte boa é que a espada dá pra fazer, né, com essa quantia. Bom, eu acho que é uma boa. Vai, vamos fazer isso sim. Tô esquentando aqui as netherites. Prontinho, barra de netherite. Deixa eu guardar o ouro que sobrou aqui, né? Agora, tem algumas coisas que eu queria fazer. Como, por exemplo, arrumar essa calça aqui, que tá horrível. Pra fazer isso, eu vou usar a farm de XP do Apu aqui. Vocês podem comentar, mas lá, Jota, você já tem uma farm de XP, né? Por que você tá usando a do Apu? É porque a minha farm de XP é muito boa. Mas só quando só tem eu. E agora, não tem só eu aqui no servidor. Então, acaba que essas farms maiores funcionam melhor agora. Olha, a nossa calça já está vindo com proteção 4. Eu só preciso chegar até o nível 30. Eu acredito que não vai ser algo tão difícil, né? Só ficar parado aqui esperando ser esqueleto, né? Aí, ó. Pronto. Tá, vamos esperar um tempinho, então. A parte boa é que eu já peguei os esquemas pra farmar esqueleto. Se eu ficar aqui, ele vai um esqueletinho de cada vez. Se eu ficar assim, ó, ele vai vários. Bom, nível 31 já está aqui. Proteção 4, durabilidade 3 e passos furtivos 3. A primeira parte do nosso projeto de se tornar mais forte está concluído. Agora, o próximo é uma espada. Bom, eu vou buscar uma espada, uns livros, mais comida, experiência. E aí, a gente pode trazer uma espada maneira também. Olha, enquanto eu estava pegando os recursos pra fazer uma espada, eu estava pensando aqui. A gente tem muitas possibilidades de se tornar mais forte e te proteger o nosso gatinho, o Maker Traffic, que está ali em cima. E eu estava pensando muito, 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 muito nisso. Obviamente, a primeira coisa que eu vou fazer agora é encantar a espada. Primeiro, antes de começar o nosso plano de ficar o mais forte aqui da Irmandade, pra gente estar seguro, eu preciso ter os itens encantados. Outra coisa que você vai fazer também é, vai ser botar na drita aqui e aqui. É importante também isso. Mas, o que eu posso dizer agora, enquanto eu vou encantar a minha espada, é que vocês vão gostar dos meus planos. Podem ter certeza disso. Ainda mais quando envolve base secreta, né? Que eu sei que vocês gostam. Afinal, eu amo, né? Tá bom, vamos lá. 37 níveis, eu preciso de uma espada boa. Até agora, eu não vi nada bom pra minha tristeza. Repulsão 2 é horrível. É o pior encantamento do mundo. A fiação 4. Aqui, não está incrível, mas já está melhor. Olha, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu tenho uma espada com durabilidade 3 e afiação 4. O meu plano vai ser juntar vários livros de afiação 1, até formar outro de afiação 4, juntando os dois. E fazendo eficiência 5, que é o mais forte. E também pegar outros encantamentos importantes, como peso-pena. Pra mim, eu boto que ainda não tenho. Mano, tem uma afiação 3 ali no nível 30. Eu vou até nível 30. Mano, 36 níveis. Tem que vir coisas boas. Afiação 3. Afiação 2. Peraí, vamos já juntar isso daqui e ver o que a gente já tem. Afiação 2, 3, 4, 5. Tá, então livros de afiação já foram. Mano, as coisas já estão começando a ficar boas. Obviamente, quando eu terminar essa espada, só que eu vou colocar dedirite. Não tem porque eu colocar agora. Agora não faz sentido. Mano, eu vi uma afinidade aquática aqui no nível 30. Tá bom também, né? Eu vou querer. Vou comprar, né? Assim que fala. Bom, vamos esperar agora que pegar mais espéitão. Mano do céu. Eu cheguei no ponto que eu fiz uma espada de ferro nova e eu quebrei ela já. Nós temos mais XP. Vamos tentar novamente aqui agora. Afinidade aquática. Deixa eu ver se vai funcionar o que eu queria. Ah, funcionou. Prontinho. Fizemos mais livros. Agora temos peso pena 3. É quase o nível máximo. Aspecto flamejante 2 no nível 30. Eu preciso desse encantamento. Vamos formar mais. Tá, eu acho que com o aspecto flamejante, a nossa espada vai estar pronta. A bota, um peso pena 3 já vai servir, mas um 4 ia ser incrível. Já estamos encaminhando pra ficar fortes e concluir nossos objetivos. Mas ainda falta coisa, gente. Ainda falta coisa. Mano, nível 30, nem mais, nem menos específico pra conseguir fazer o nosso aspecto flamejante 2. Esse alcance 3 é bom, mas eu não curto muito, então não vou pegar. Ó, temos aqui peso pena 1 com peso pena 1, peso pena 2. Se eu conseguir mais um peso pena 2, a gente faz o peso pena 4. Deixa eu encantar a espada. 19? Ainda não. Peso pena 3 no nível 18. Então, peraí, sai, sai, sai. Esse peso pena 2 aqui também pode ir embora. Creio eu que então vai dar bom agora. Vai faltar lápis lazuli, mano. Meu Deus do céu. Vamos pegar tudo que falta e vamos ser feliz, gente. Vamos ser feliz. Ó, aproveitei, peguei logo um montão de lápis lazuli, porque nunca se sabe, né? Peso pena 3. Junto aqui, junto aqui. Peso pena 4. Olha essa espada bonita. E a bota 8 de XP. Eu não tenho nada. O meu Deus nasce esqueleto. Então, prontinho. Já renomei a espada com conversa, né? Quem assiste Irmandade aqui, mano, já tá ligado. Para você que não assiste, a playlist completa dessa série está aqui na descrição. Tá bom aqui, ó, prontinho, netherite nela. Nossa bota tá pânico. Nossa causa tem passos furtivos. Na real, eu nunca testei o passos furtivos. Vamos fazer uma comparação. Ó, esse aqui, esse aqui sou eu, né? Ó, eu, eu. Oi, boa tarde. Eu vamos pra, ó, vamos vir reto assim, ó, andando. Tá, legal. No shift, legal. E agora no shift com a calça de passos furtivos. Mano do céu. Faz a diferença mesmo. O editor vai colocar as três ao mesmo tempo na tela para vocês compararem. Doido, né, mano? Eu tô falando, eu tô falando, mano. Agora falta eu conseguir negrita para minha bota, para o meu capacete e o último estágio do plano. Que vocês vão entender daqui a pouco. Deixa eu só pegar mais batata e vamos minerar negrita. Boa, tamo aqui no nether. Agora, poçãozinho de resistência ao fogo e já que o quanto fez o favor de fazer um buraco aqui, vamos aproveitar aqui mesmo, né? Por que não? Existem várias maneiras de minerar no nether. Tem até essa daqui, ó, que usa grade, que é um método que eu mesmo mostrei aqui para vocês já, que funciona assim, olha. Eu venho debaixo de uma grade e aperto espaço até, ó, chegar nessa brecha aqui. Chegando na brecha, é só procurar negrita. Mas como eu não gosto de ficar repetindo métodos, como eu já fiz assim da última vez, hoje vamos fazer do método normal. Seria mais ou menos pular no meio da lava, descer um montão e agora a gente cava em linha reta e de preferência torce para parar com essas lavaiada aqui, né? Que só atrapalha. É, digamos que o minerado no bioma de basalto foi uma decisão horrível. Mas assim, não é porque uma pessoa erra que ela não pode acertar. Mano, eu ando no shift muito rápido. Olha isso, essa bota é muito, essa calça é muito roubada. Ela gasta andando assim, será? Mano, se alguém souber, comenta se esses passos furtivos são gastos quando a gente está andando no shift. E olha só, já chamou netherite duas assim que é bom, mano. Significa que falta apenas três detritos para a gente ter a nossa armadura completa. Porque para quem não lembra, a gente já tem alguns em casa, tá? Eu vou usar a famosa técnica broca. Essa aqui é boa broca e ela quebra tudo que está na nossa frente. Ó, tem um túnel de mineração que minerou por aqui. Mano, mas assim, antes estava fácil de achar netherite. Agora começou a escondendo agora, né? Nem o famoso método broca está funcionando mais. Mano, chegou no ponto de eu parar de minerar, porque eu estava com tanta fome que eu não conseguia correr mais, mano. Mas sério, minha pequena está para quebrar e se eu não achar nada. Eu vou desistir, né? Mas pelo jeito achamos três certinho quando a gente precisava. Vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa. Prontinho, os fragmentos de netherite são esquentados. Pega aqui um Zor, tem mais fragmentos para esquentar, esqueci, deixe esquentando aqui. Enquanto isso, eu vejo que a gente consegue reparar a nossa picareta usando diamantes 11. Ah, eu não vou ter experiência, mas para recuperar ela completa. Praticamente vai ser dez níveis, essa que vai ser um que eu posso arrumar. Então, aí depois eu arrumo uma picareta pânico aqui. De qualquer forma, após ficar fundo netherite aqui, a gente só precisa falar com o que ele vai ser a solução para a última parte desse nosso grande plano. Então, pega aqui, uma barrinha aqui, uma barrinha aqui e agora a gente oficialmente tem a melhor armadura do jogo. Com a melhor espada e a besta capaz de matar em um hit. É, a gente está muito forte. Agora, vamos chamar o Apu para resolver a última parte desse plano. Menino Apu, vem cá, vem cá, menino Apu. Medo. Como você pode ver, desde a última vez que você me viu, eu já mudei um pouquinho, né? Tô com mais nederita, eu tenho uma espada, uma besta pouco forte, totem, maçã... O que você acha que falta, pô, para eu me tornar um player imortal, indestrutível, super forte? Mano, você já tem as melhores armaduras, né? Uhum, uhum. Já tem ferramentas boas, armas boas de defesa. Eu acho que ainda falta uma coisa que você não levou em consideração. Ah, me conte. Sua casa que tem minha casa, mano, uma cobblestone errada ali quebra tudo, mano. É de vidro, LG. É, eu sei, mas assim, eu vou fazer uma outra casa aqui não vai mudar nada. Minha casa é de vidro, mas a do rosa de concreto. Se ele taca uma pedra, eu vou com a minha picareta e quebra a casa dele. Como eu posso proteger a mim e ao meu gato? Make a trefe com isso, então. Eu acho que eu tive uma ideia, vem comigo. Tá bom, tá bom. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.